Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota e vamos falar de drop, drop de itens. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal EuJGamer. Tudo bem pessoal? Vou dizer pra vocês aqui que tem um espírito que você vai ganhar no final do game, tá? Esse espírito aumenta o teu drop, ó, espadinha 5 estrelas. Ele aumenta o drop de equipamento dos inimigos, inclusive tem uma armadura que também aumenta isso, mas eu vou focar só no espírito aqui, tá? Então vocês vão usar esse espírito pra estar melhorando a chance dos drops estarem acontecendo. Então eu já tenho alguns equipamentos que eu dropei 5 estrelas. O foda é que, assim, é aleatório, né? Você não vai poder dropar ou quer dropar tal set. Você vai ter que matar muito inimigo pra ter a chance de pegar um set inteiro 5 estrelas. Mas, no final do game você vai conseguir esse espírito aí. O nome do espírito é... Inglong, né? É isso aí. Ele tem... O que eu quero realmente dele é isso aqui, ó. É o drop, né? A taxa de drop de equipamento ranquear, tá certo? E fora ele aumentar o teu drop, ele também te ressuscita. Eu descobri isso sem querer, né? Num combate que eu tava testando aqui, as paradas nas builds. E aí eu acabei morrendo e ele me reviveu. Tá ligado? Eu não sabia disso. Aí eu acabei fazendo esse videozinho aí pra deixar de fundo vocês vendo ele em ação, tá? Como eu não tava com tanta XP assim, eu poderia recuperar facilmente. Eu tava do lado da bandeira. Fui, ah, vou deixar o personagem morrer pra vocês verem aí o efeito do espírito em ação. Mas é isso, pessoal. Era só uma dica pra vocês estarem melhorando o drop de vocês aí, tá? No new game mais, dropa muito equipamento 5 estrelas. E com isso, vai aumentar bastante a chance de você tá dropando equipamento, bons equipamentos aí 5 estrelas, tá certo? Ah, os acessórios, né? Eu quase que esqueço dos acessórios. Os acessórios é bem mais fácil. Você consegue pegar 5 estrelas aí. Se você entregar pra o ursinho lá, que come metal, né? Você entrega pra ele equipamentos aí 3 estrelas que estejam evoluídos. Equipamento 3 estrelas mais 7, mais 8. Ou equipamentos, pra deixar 100% de certeza do drop ser 5 estrelas, dá equipamento 4 estrelas também evoluído. Já, mais 8, mais 7, enfim. Ah, Jota, mas isso é complicado. Vou ter que ficar upando esses equipamentos? Não. No new game mais, esses equipamentos dropam com muita facilidade. Principalmente se você estiver usando aí o espírito ali que eu indiquei, tá certo? Então, esses equipamentos dropam, você entrega pro ursinho e ele vai dropar um acessório aleatório 5 estrelas. Entendeu? É isso pessoal, espero ter ajudado vocês. Se você curtiu e não tá inscrito no canal, se inscreve, compartilha, comenta, deixa um like. Se quiser nos ajudar financeiramente, pode se tornar membro do canal. Um abraço, beijo e até a próxima. Fui!